Galera, nós vamos lançar um item limited no Roblox. E o item limited, depois que todo mundo pega as quantidades que tem, tem a possibilidade de vender por Robux. E vender pelo preço que quiser, até por um milhão de Robux se quiser. O melhor de tudo é que esse item limited vai ser lançado de graça. Como tem um trilhão de pessoas no Roblox, e pode ser que elas peguem antes de vocês verem, nós vamos avisar vocês pelo nosso Instagram. Então segue a gente lá no Instagram rapidão, porque logo logo a gente vai lançar esse item, e vamos lançar em uma live junto com vocês. Assim, quando a gente lançar, vocês pegam na mesma hora, antes que acabe. Segue a gente no Instagram, pra você ter esse item limited também. Ah, não, 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 não. Você tá falando sério, que aquela privada chata ganhou uma transformação nesse jogo tão legal. Espera, é o Cocô? Ah, a privada Cocô. Caraca, ela conseguiu uma transformação, mas com um nome bem divertido, viu? Então quer dizer que se eu virar ela, eu vou virar o Cocô. Olha, peraí, peraí, você tá me zoando? É, eu... Eu pensei mesmo, eu pensei que era uma transformação, uma transformação do El, Cocô. Aham, 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 nossa, quanta graça, quanta graça, vai rindo. Quem ri por último, ri por... Último. Depois do penúltimo, você não perde por esperar. Existe a minha transformação aqui, sim. Você que não sabe... É a transformação do coco. Ela é muito secreta e nem os noobs nunca vão conseguir encontrar ela. Ah, ah, ah. Nossa, então você não vai conseguir, né, privada? Olha só, eu sou tão especial aqui que eu posso entrar. É, você não consegue entrar aí, privada. Ô, Cleito, por que que eu não tô conseguindo entrar lá, Cleito? Eu vou conversar com o Cleito, ele vai ver só. Peraí, eu consigo transformações assustadoras, olha só para mim. Tá, desde quando que essa transformação é assustadora, privada? Desde quando ela faz isso. Tá ok, privada, ela não é assustadora, confia em mim. Ah, é? Então toma essa transformação. Depois tira sarro de mim, né, moço? Mas você tem o dente no bumbum. Ele tem dente no bumbum, gente. Ele mastiga para comer, mas mastiga para fazer cocô também. O que que você disse, privado? Não, 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 não disse nada. Vem aqui, eu vou fazer um abrilhão em você, privada. Eu convoco o super Sonic. Sonic Ligerinho. Você é assustador? Mas que você falhou na sua missão, privada. Não, isso era só pra encontrar a super secreta que você nunca vai encontrar. Não, espera aí. É impressão minha ou você tá querendo fazer uma batalha das transformações assustadoras secretas? Eu não tô querendo, eu já estou fazendo. É, da última vez que teve essa batalha, nós já sabemos como que isso correu, né, privada? Você tá falando daquela batalha de tirando um x1, dois joguinhos, é? É um pouquinho certo pra você. Pera, e essa luz? Ô, maga. Parece que eu consegui uma transformação nova já, hein? Só que eu ainda não fui transformar nela, porque eu quero pegar muitas transformações. Ô, maga. Aquelas batalhas que nós fizemos foram muito sem gra... Ô, maga. O que é isso, privada? Foram muito sem graças, como eu ia dizendo. Porque... Você perdeu. Ah, eu deixei você ganhar. O que eu faço com isso? Confia, privada, confia. Eu encontrei uma coisa muito secreta e especial. O Dudu, com certeza, nunca encontraria isso. Mas o que eu faço com isso? Eu tenho que cantar pra ele? Mostra pra mim, privada. Eu posso... Ah, eu não entendi foi nada. Ele é maluco. Eu tô sendo jogado para... Ai, Nia! Miau! Aonde é que eu tô? Tá, eu fui para as beco. Tu tá maluco, é? É. Onde é que eu tô? Eu tô no meio do nada ou eu tô sonhando que eu tô no meio do nada? Aqui não tem nada. Eu tô no meio do nada e não tem nada nesse nada. Oh, my God. Tá, eu não peguei a transformação nada. Olha essa transformação que legal. Oi, essa é assustadora. Eu vou mostrar pra privada. Só que só quando ela chegar aqui, né? Ai, ai, ai. Eu encontrei as esferas do dragão. E você vai ficar de cara quando vê. Tá, ok. Eu tô num lugar muito estranho e diferente. Provavelmente eu consigo encontrar algo especial aqui. Se eu encontrar uma super transformação, eu vou poder mostrar pra ele. E eu serei o rei das transformações assustadoras. E assim eu vou parar de ficar perdendo. Cadê a super transformação que eu tinha conseguido, hein? Mas não tem nada dentro desse lugar. A gente vai pra lá e pra cá e não acha nada. Já tô ficando irritado. Será que é esse daqui, gente? Oh, é esse mesmo. Nossa, a privada vai se assustar toda com essa transformação. Ai, eu saí voando. Ai, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá, agora eu vou me transformar no Super Sonic novamente. Será que eu consigo voltar pra lá? Ah, tá. Calma, eu não quero ir pra lá ainda não, gente. Senão vai dar ruim pra mim. Eu nunca morro. Isso é bom ou isso é ruim? Depende do ponto de vista. Ai, 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 ai. Eu não consigo. Ah, acho que eu vou ter que desistir. Nunca desista de seus sonhos, privada. Ah, consegui! Obrigado, Dudu. Mas você pode desistir de tentar ganhar de mim, privada. Você é minha inspiração, Dudu. Porque você não vai te seguir. É claro que eu vou conseguir, eu não tenho dúvida. Você nunca foi minha inspiração e nunca será. Como poderia ser minha inspiração? Não, 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 não. Ah, não, não bate de novo. Tá ok, sobe, pula. Isso. Agora eu subo em cima dessa antena e me torno o rei desse lugar. Mas não tem nada aqui, velho. Enquanto aquela privada tá lá perdendo tempo, eu tô aqui conseguindo um monte de transformação legal. Tá, eu desisto desse lugar. Eu vou voltar lá pro lobby. Pera aí, galera. Que lugar é esse? Gente, eu tô na pizzaria de Five Nights at Freddy's. E o Fredo... E o Fredão... Meu Deus. E o Fredão tá aqui. Aqui nós temos a sala onde ficou segurança. Aqui nós temos esse bichinho aqui doido. E eu acabei de conseguir mais uma transformação nova. E várias upilabirds aqui. Aonde é que eu tô? Ai, meu pai. Ah, o que que tá acontecendo? Calma aí que tem um negócio amarelo que parece ser legal. Eu preciso cair em cima dele? Uh, consegui. Agora é só eu controlar a queda e... Foi. Tá, que lugar é esse, meu? Sério que aqui, nesse super lugar novo que eu descobri, não vai ter nada? Ami, deixa eu dar um jeito de sair desse lugar agora. Pronto. P-p-p-pera aí. Por que que tem uma planta que tem zóio? Ó, privada, eu também vou voltar pro lobby, privada. Eu não tô no lobby agora, tá? Pera, dá pra clicar nisso? Ah, e se eu conseguir alguma coisa secreta aqui, ele vai olhar e vai falar. What? Ele realmente consegue as coisas mais secretas de todas. A privada é a melhor de todas. E aí eu vou poder ser reconhecido e nunca mais vou ser odiado pelas pessoas. Ó, privada, você pode dar uma passadinha aqui pelo lobby rapidinho? Eu tenho umas coisas pra te mostrar, sabe? Mas não acontece nada quando eu clico ali. Não quero. Vem logo, privada. Deixa só eu encontrar uma transformação secreta aqui. E aí eu vou mostrar pra ele. Ele vai olhar e vai falar. What? O quê? O what? Como assim? Oh my God, olha só. Olha só, essa super transformação, que incrível. Ele vai achar ela muito assustadora. Só que não é bom usar ela agora. Eu vou usar ele como recurso final. Pera aí, o que que é aquilo que apareceu ali pra mim? Eu consegui alguma coisa. Agora eu vou ver qual é essa nova transformação que eu consegui. Eu caí. Ah, se ele caiu, então ele vai pro lobby. Oi, privada. Oi, o que que você quer aqui? Eu sou um cookie assustador, privada. Ah, tá, isso é assustador. Sim, é muito assustador. Nossa. Não sei se tem alguma coisa mais assustadora do que esse cookie. Eu tô com tanto medo desse cookie. Ah, tá, o cookie não deu certo, gente. Então, privada. Ah, o que foi? Vai vir com um biscoitinho de novo? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou um jumbo Josh. Não, 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 não. Toma o meu super rugido assustador. Pera aí que eu vou preparar alguma coisa pro jumbo Josh. Isso não foi meio assustador, né, mas... Ah, toma essa, jumbo Josh. Toma essa, jumbo Josh. Braços giratórios. Super bafo do jumbo Josh. Ah, não, com esse bafo eu não aguento. Talvez esse jumbo Josh tá mais fofinho do que de terror, né? Mas só tudo bem. Ah, e ele acha que tá podendo só porque conseguiu umas transformaçõezinhas. Deixa só eu encontrar onde que tá aquela que eu peguei. Olha só pra mim, é super transformação. Eu acho que ela tá em algum lugar por aqui. Olha, batalha. Ai, 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 que que é isso? Eu sou um calvo supremo. Não, calma, calma. Isso mesmo. Será que é isso? Qual que era? Ah, você não tá dando tanto medo, hein? A calvice chega a todos. Tá, você tá me dando medo. Eu acho que ele nem conseguiu transformar. Ah, é aí mesmo. Nesse que você morreu. É onde eu tenho a minha transformação sinistra. Calma aí, já que ele vai pegar uma super transformação sinistra, então eu também irei ter que apelar. Se prepare, Dudu Beteiro. Olha para isso. Cadê aquele fracote? Eu quero mostrar esse poder para ele. Olha para isso. Isso é muito assustador. E ele vai ficar morrendo de medo. Olá, privado. Vem aqui. Não, 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 pera. Tá, espera para ser assustador. Olha só para mim. É, você é um pouco assustador, mas eu sou... Não, pera. Também. Não, pera aí. Pera aí. Não, não, não. Olha o que eu sei fazer. Eu acho que a gente trocou de classe. Por que que eu sou uma privada e você? Pera aí, eu vou fazer cocô em você. Eu vou fazer cocô em você. Toma o poder de laser. Poder de laser. Não, não, não. Eu vou fazer cocô em você. Ah, estou nem aí. Taca o laser no cocô que eu fiz em você. Toma essa, privado. Ah, você não vai parar não, Romy? Como você não consegue ficar assustadora com uma coisa dessas? Ficar assustadora? Pera, 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 pera. Mais devagar, mais devagar, mais devagar. Aí, agora a gente já pode ir lá. Eu vou pegar uma nova transformação muito assustadora. E ele vai ficar super assustado comigo. Ai, como ele vai. É essa mesmo que eu quero. Vem comigo, garotinha, por aqui. Calma, que eu também vou pegar uma transformação muito legal. Eu acho que o local que eu quero ir é aqui. Eu acertei, é isso mesmo. Faz pra mim conseguir entrar dentro desse lugar. Esse lugar é secreto demais. Olha o que eu tenho agora. Eu tenho que vir aqui. Opa, eu consegui. Encontrar a maneira de abrir. Consegui, eu consegui. Não, mano. Por que isso tem que voar tão alto assim, cara? Calma aí. Eu ia pegar uma transformação que parecia ser legal. Só que ela nem é tudo isso. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pro meu lugar secreto. As tuas transformações são assim. E vou pegar transformações muito legais. Ai, ai, ai. Ai, pera aí. Pronto, agora sim, tô nesse lugar. Eu acabei voando pra onde não deveria. E agora? Será que eu consigo cair ali? Ai, eu consegui cair no fim do mundo. Ele tá se dando mal lá, hein, gente? É isso que você pensa, mocinho. Só se dá mal quem não se dá bem. Não, mas... Pera. Eu ainda vou acabar com você. Você vai ver só. Ai, consegui, consegui. Eu saí voando pra dar, Nianti. Ah, mano, essa transformação é muito rápida. Eu consegui voltar. Eu tenho o coração do Sans na minha mão. É, mas você precisa de umas oito ou sete corações deles pra conseguir a transformação. Você falou umas oito ou sete? Eu duvido que o Dudu Meteiro sabe fazer o que eu estou fazendo. Ah, ah, ah. Eu tenho acesso à porta secreta de entrada. Eu só preciso apertar esse botão para a porta abrir. Você tem transformações mais legais do que a minha. É, eu acabei de abrir uma porta secreta, Dudu. E abrir outra agora. Pera, tem que abrir porta. Vai abrir não? Abre! Ei, o que é isso aqui, gente? Olha, é um negócio hot dog, galera. Dá pra pegar um monte de cookie aqui. Ah, eu tô comendo muitos cookies. Cookie, 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 cookie. Muitos cookies. Como pra abrir aquela porta eu fui naquele botão ali. Agora eu vou vir nesse botão para abrir outra porta. E agora eu vou desbloquear portas secretas que nem Dudu Meteiro sabe que existem. Em algum lugar por aqui eu posso encontrar algo muito secreto. Será que tem botões por dentro para abrir? Tem uma porta lá embaixo. E nossa, eu não acredito. Acabei de conseguir uma nova transformação sem querer. É, você ouviu isso? Privada. Eu encontrei armas e vou atacar bar com você. Atacar bar com você? É, atacar bar, isso. Eu encontrei dormitórios. Quem será que dorme aqui nesse lugar estranho? Caramba, o que aquela privada tá fazendo, hein? Eu vou abrir todos eles até encontrar algo secreto. Ele vai ver só. E eu vou... Que barulho foi esse? Eu escutei um barulho. Ah, aqui deve ser um lugar onde a gente coloca todas as almas dos Suns, não é? Porque essa porta não abre. Calma aí, deixa eu fazer esse teste. Ai, 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 eu tô ficando com medo. Peraí, o que que tá aqui dentro? Ô, Maga! Nossa, olha só pra esse lugar. Eu nunca vim aqui antes. Oi, homem, tudo bem? Ah, já vim sim. Eu já peguei a transformação do... Não, peraí, não peguei, não. Oh, Maga! Agora sim eu peguei uma transformação muito assustadora. O que que você tá jogando aí, amigão? Privada, o que que você acha de vir pro lobby um rapidinho? Eu quero muito ir pro lobby rápido, porque eu encontrei uma coisa incrível. Eu também encontrei uma coisa muito legal. Ô, fraquezinho, cadê você? Eu vim aqui só pra te assustar. Nossa, aqui está ele. Meu Deus, ele é muito assustador, gente. Ah, privada. Privadinha. Não, 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 não. O que é isso? O Huggy Hug tá todo destruído. Eu vou te pegar. Eu sou o Tricky. Ai, o que eu sei fazer? Olha o que eu sei fazer. Tchau, tchau, privada. Tá, tá, eu preciso tentar se esconder dele. Privada, eu estou te vendo. Não, 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 não. Ai, corre, corre, corre. Não tem escapatória, privada. Não, não, tá, tá. Mas você não perde por esperar o seu. Calma, eu vou acabar com você. Eu só preciso chegar ali a tempo. Eu duvido que você encontre uma transformação mais assustada. Eu encontrei sim uma coisa. Ai, que bom, ele morreu. Agora eu posso olhar com calma pra encontrar aquela. É essa mesma. Ah, 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 ah. Calma, eu vou me transformar com aquela transformação nova. Oi, do Deus. Oi, tio José. Como você tá? Você tá precisando de uma ajuda lá na fazenda? Não, eu não sou o tio José, não. Não, tá bom, mas eu posso te ajudar. Eu posso conseguir uns trigo pra você. Olha pro meu zóio. Ó, só que você tem que me pagar, tá bom? Ó, é vintão. Você tá me entendendo? Você não tá entendendo. Eu vou te ajudar as coisas, daí você me paga vintão pra mim comprar a doze. Eu desisto, não dá. Eu não acredito. Era pra mim ser muito assustador e deixar ele com medo. Eu vou voltar pra lá e eu ainda tenho meu plano de conseguir. Ah, é naquela ali que eu preciso ir. Ah, sai. Saiu. Ah, não, mas eu tô lento. Eu preciso ficar rápido. Você vai ver só a sua caixa de som feia. Você fica quebrando os versões. Eu ainda tenho uma outra transformação que eu posso equipar. Só que eu não faço a mínima ideia de onde eu encontro ela. Eu vou voltar lá porque eu sei que ainda tem mais coisas secretas nesse lugar. Eu só espero que ele não venha aqui pra querer pegar tudo de graça, tudo que eu conquistei. Agora eu vou entrar aqui e eu preciso encontrar aquele gigantão lá que eu vi de lá de cima. Opa, pera aí. Aqui é o começo. É onde eu apertei aqueles botões. Tá ok, não vai. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Isso é ruim, isso é ruim. Eu fui pra fora. Ah, e por que eu sou tão rápido? Eu preciso descobrir como faço pra ir lá embaixo. Eu já fui por ali, eu não fui por aqui, por essas portas. Eu vou ir na porta do lado e é isso mesmo. Essa porta vai pra baixo, então provavelmente seja ela. A não ser que ela me leve pra lugar nenhum. Aí é um problema. Agora eu só preciso abrir... Ah, é isso mesmo. Essa bola gigante, eu podia ver ela lá. Tá, agora eu vou usar o meu super poder de Sonic pra encontrar uma das transformações mais assustadoras do jogo. Eu vou entrar dentro desse lugar aqui que eu não posso falar pra privada, gente. Agora eu vou vir e encostar exatamente nesse quadro. Não... Ah, eu tenho que encostar ali naquele chapéu lá em cima. Calma, como eu vou fazer isso? Tudo que indica é que nessa porta... Oh, maga! Olha para isso. O Dudu vai morrer de medo disso. Oh, maga! Aí, ó, boa, gente. Acabei de conseguir essa transformação. Agora eu quero ver a privada não se assustar com ela. Privada, você pode vir pro lobby já pra nossa batalha continuar. Você ainda tá muito assustada pra voltar. Com certeza eu vou, mas antes eu preciso ajustar a... Oh, maga! Pera, esse aqui eu já tenho. É outro? O que aconteceu? Oh, maga! Pera aí, Dudu Veteiro, que eu tenho algo preparado pra você. Você nunca mais vai mexer comigo porque eu vou ser o mais assustador agora. Oi, seu fraquezinho. Eu mal consigo ver você aí de tão pequenininho que você é. Calma, privada. Eu nem me transformei ainda. Ah, então eu vou me transformar pra assustar você, tá? Você só não vai morrer. Oi, privada! Ah, não. Bambam não. Bambam bravo não. Privada! Bambam maluco não. Não, 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 não. Vem aqui. Ah, não, não, não. Você vai ter que experimentar. Você vai... Ih, morreu. Ih, morreu. Quando eu morri, por que eu tenho um motivo muito bom pra isso? Você vai se assustar muito comigo porque... Agora eu vou te apresentar a transformação com certeza a mais assustadora do jogo. Ela não é mais assustadora do que essa porque eu tenho uma transformação incrível. O nome dela é El Cucu. Tio! Não, 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 não. Vem aqui, tio. Eu sou teu filhinho privado. Eu vou morder você. Eu vou morder. Ai, que divertido, tio. Eu vou morder. Nossa, a gente pode ficar brincando de morder o dia inteiro. Não, não, não. Não pode, não pode. Vem aqui, tio. Eu preciso arrumar alguma coisa pra dar um jeito nele. Vamos brincar, tio. A gente pode brincar até nessa eternidade. Não, não. Ai, tio, mas eu voltei. Você tá vendo, né, tio? Olha só, eu sou muito lindo. Né, tio? Fala a verdade. Olha só, eu também tenho vários filhinhos de bebê. Não, isso é um pesadelo. Nossa, tio, volta aqui. Olha só, meus filhinhos. Eu acho que você vai amar cuidar deles, filhinho. Eu preciso encontrar logo aquela transformação que eu peguei antes que dê problema. Olha só que legal, papai. Ai, deve ser essa. Pode brincar o tempo inteiro. Agora você vai morrer de medo. Tio legal, pode cuidar dos meus outros filhinhos e até de eu. Você até canta pra eu, tio. Você sabe fazer a música da batatinha fita? Essa é a batatinha fita. Um, dois, três. Morre! É muito legal, tio. Nossa, tio, tá bom. Não tem problema. A gente brinca até quando você morrer. Não! Para pra pensar, tio. Eu sou uma pivada, você é uma pivada. Então eu sou teu filho e você tem que me levar pra casa, papai. Isso é um pesadelo. Isso mesmo. E todos esses aqui são seus netinhos, sabia? Você tem que cuidar de todos eles. Sabia, tio? Nossa, tio, você é muito legal, tio. Tá, Dudu, você ganhou a batalha. Tá, mas quando você vai brincar comigo, tio? Tio? Cadê o tio? Ah, eu tô sozinha aqui. Tá bom, vai voltar pro lugar de onde eu vim.